O Enam, Encontro Nacional Automotivo de Negócios, está pertinho da oitava edição. É isso mesmo, oitavo ano seguido deste evento que tornou-se o maior e mais expressivo da América Latina no setor de som e acessórios. E se você acompanhou essa trajetória de sucesso, já sabe a importância que este novo conceito de fazer negócios trouxe aos diversos segmentos envolvidos. Aproximou pessoas, incentivou empresas que até então eram desconhecidas dos grandes players do mercado com grande impulso e gerou milhões em vendas. O Encontro de Oportunidades. A dinâmica de participação do Enam é muito estratégica. São 250 empresas compradoras, com uma lista seleta, só as mais indicadas pelos expositores. E além disso, 70 empresas fornecedoras, que reúnem cerca de 700 pessoas durante os 4 dias de business. O conforto e a praticidade do evento são outros destaques. E este ano, o Enam será realizado aqui no Holiday Inn, em São Paulo, ao lado do INB. Quartos confortáveis, arena de exposições, salões preparados para rodadas de negócios incríveis. Amplo espaço. A implantação do Enam aqui no Holiday Inn, permite que os expositores se encontrem no mesmo lugar. Nós pensamos também na sua privacidade. Haverá um local separado para um credenciamento especial, caso a sua empresa queira usar uma das salas estruturadas para treinamentos, workshops, reuniões particulares. Quem participar, fará a diferença. Será fantástico. Este corredor, totalmente transformado, trará a exposição de carros shows. Este é um novo Enam. Quer saber mais informações? Entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos prontos para atendê-los. E bons negócios. A gente se vê no Enam 2019. Enam 2019.